Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Xbox One abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado, e ainda tendo variedades muito interessantes na loja, entendeu? Tem Xbox One com o adaptador e o Kinect, Xbox 360 RGH e refurbished de verdade, nada de console reconcertado, entendeu? E ainda sendo montado RGH por um cara que trabalhou na Microsoft. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. Os caras são dos poucos aí com 100% de reputação no mercado livre. Link no fixado na descrição com o telefone. Gangstar Hill e GTA San Andreas são ótimos games de mundo aberto. E bom, eu quero fazer essa comparação aqui, desses games que são literalmente aí clássicos, cara. E o Gangstar Hill é o mais próximo de um GTA mesmo no Rio de Janeiro, tipo um jogo completo mesmo. Um game totalmente baseado no estilo GTA. Então vamos comparar esses dois. Quanto ao tamanho do mapa, é bem diferenciado. O do San Andreas é bem maior, sendo 7 vezes maior. O mapa do Gangstar Hill se compara mais ao tamanho do Aloysantos do San Andreas, tendo quase mesmo o tamanho. Quanto à atmosfera, o San Andreas é mais aprofundado em questão de qualidade, tendo muita diversidade na demonstração de San Andreas e toda a atmosfera dos anos 90 da Califórnia. Mas Gangstar Hill é provavelmente o Gangstar com a melhor atmosfera devido ao Rio ser tão marcante. O San Andreas ainda ganha por pouquinho nesse quesito, mas realmente é por pouquinho pelo Rio ser tão marcante. Quanto aos NPCs, os do San Andreas são bem melhores e diversificados, com mais frequência andando em grupo, entendeu? E tendo mais diversidade de modos. E a polícia é bem diferente nos dois. A do Gangstar Hill é bem precária. É bem fiel à polícia do Rio mesmo. Dá até pra subornar, uma coisa que não tem no GTA San Andreas. E nos dois é possível nadar, mas não dá pra mergulhar no Rio. Quanto a gráficos, os dois são bem pau a pau. Ambos têm cara de jogos de Play 2, só que os modelos dos veículos do San Andreas são mais detalhados. Além do San Andreas tem um sistema de Draw Distance bem melhor. Além do mais, o Gangstar Hill tem uma leve vantagem no modelo dos personagens dependendo do dispositivo, podendo ativar uma iluminação mais moderna nos modelos, além de capacidade de Normal Mapping e Bump Mapping, o que permite modelos mais detalhados, principalmente em cutscenes. O GTA San Andreas tem mais armas, porém o Gangstar Hill tem armas peculiarmente mais criativas e bizarras, pessoal, tendo até uma bola granada. E tem certos pontos que eles batem de frente bem juntinho. Tem até jetpack aí no Rio, mano. Quanto a veículos, ambos têm uma quantidade similar, indo desde carros a motos, helicópteros, aviões, barcos e afins, porém com o San Andreas tendo mais. Quanto a movimentação dos veículos, no San Andreas é bem melhor, além dos veículos terem um impacto mais realista, fica mais assim quebrado de forma realista, explode mais realista. Quanto a movimentação, ambos têm uma bem robusta e realista, tendo capacidade de parkour. Além disso, o Gangstar Hill tem pontos mais avançados, com uma capacidade de se esconder atrás de paredes. Quanto a atividades secundárias, o San Andreas tem basquete, missões de veículos, corridas, malhar, beber, mexer no carro e afins. Enquanto o Gangstar Hill tem bebê, cuidar do seu carro, participar de corridas, missões de veículos. E quanto a história, a do San Andreas é mais estruturada e bem escrita, porém a do Gangstar Hill ainda é divertida. Quanto a quantidade de missões, o San Andreas tem 64, enquanto o Hill tem 60. E uma vantagem do Gangstar Hill é que pode acessar missões direto do mapa, ao que não é possível no San Andreas, precisando de ficar às vezes andando ou dirigindo vários minutos para chegar no objetivo. Enquanto o San Andreas saiu para 17 plataformas, o Gangstar Hill saiu para Android, iOS, Java, Amazon Kindle Fire e afins. Basicamente quatro tipos de plataforma. E tu pode jogar esses games nos ótimos celulares de ótima qualidade da Fort Games, tudo com garantia e sendo com um ótimo preço no mercado e sendo novinho. Link aí no fixado, tá? E bem, independente de qual dos dois pegar, eu tenho certeza que irás te divertir, e muito, nesses dois clássicas dos games de mundo aberto. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho, dessa vez comparando GTA San Andreas e Gangstar Hill. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. E por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E aí